Fala folgados, aqui é o Fulcão, mais um Vamos Jogar a Diabo 3 do episódio passado. Eu mostrei pra vocês uma build excelente de Bárbaro e pra fendas maiores, né, pra você ser competitivo, etc e tal. Hoje eu quero simplesmente jogar um pouco de Diablo com vocês, folgados. Nós vamos fazer aí umas duas ou três fendas normais na dificuldade maior do jogo, que é o Suplício 6. A minha build tá um pouquinho diferente da que eu mostrei pra vocês, tá? Essa é uma build de velocidade, ou seja, eu corro mais rápido, mato mais rápido e coleto itens mais rapidamente, folgados. Antes da gente começar a tal fenda, eu quero mostrar pra vocês um item que caiu e eu tô muito alegre, muito feliz por causa disso, folgados. Que é essa fornalha ancestral. Tem gente, folgados, que tá no nível 600 pra cima e nunca achou esse item. Eu achei dois, eu tenho outro aqui no meu baú que eu vou acabar dando pro meu cruzado. Deixa eu mostrar pra vocês. Tá aqui, ó. Olha só, eu tenho duas fornalhas e é que eu tô usando, é ancestral. Eu tive muita sorte. Ela é quase perfeita, folgados. Ela tem 49% de dano contra elites. Se fosse 50%, ela seria uma fornalha perfeita. Isso é raríssimo, folgados, é raríssimo mesmo. Tanto que tem várias pessoas no fórum aí falando, poxa vida, eu tô no nível 800 e nunca achei uma fornalha. Caramba, eu não consigo achar esse item. Tem várias pessoas reclamando, folgados, e eu consegui achar uma ancestral. Caramba, ancestral significa que a qualidade dela é ainda melhor. Ou seja, tem mais dano, tem mais atributos, etc e tal. Mas enfim, então vamos começar a fenda logo. Vamos falar com a cadela, com a cadala, com a cadala. Cadala, vamos abrir então aqui uma fenda. Nós vamos fazer umas duas ou três. Dependendo do tempo, hoje eu tomei o culpado, folgados. Vamos ver, nós vamos ver. Larari, beleza. Uh, já tem aqui um inimigo. Aliás, tem dois, olha só. Tem dois, um inimigo elite e um grupo. Vamos lá, vamos matar todo mundo então. Beleza, olha só que beleza. Já vão morrer, meus caros. Morreu, beleza. Caramba, não morreu ainda. Então morre. Já era, não derrubaram nada, se embora. Vamos continuar. Larari, olha só. Vamos lá. Meu bárbaro tá muito poderoso, folgados. Deixa eu abrir aqui. Opa, mais um grupo. Beleza, vai morrer também. Morreu todo mundo. Pega o baú. Não tem nada aqui de bom. Vambora, vambora. Corre, folgo, corre. Já segundo andar? Cacilda. Beleza. Vamos lá. Larari, alguém aqui? Morre. Algum grupo? Opa, tem um grupo aqui já. Beleza, já morreu. Sim, folgados. Eu tô bem mais forte que do último vídeo. Bem mais forte. Não tem nem comparação. Larari, morre. Beleza, vamos continuar. Aqui, um corpo. Opa, um grupo. Já morreu. Tá, vambora. E essa é a maior dificuldade de jogo, tá, folgados? Ah, o que temos aqui? Corra. Opa, velocidade. Ah, vamos correr ainda mais rápido agora. Agora sim. Agora que o bicho vai pegar. Larari, aqui tem alguma coisa. Olha a velocidade do meu bárbaro, folgados. Toma, toma. Morreu. Beleza. Aqui tem alguma coisa. Corre lá, folgo, corre lá. Tem um baú. Dois baús. Sempre abra baús, folgados. É muito bom fazer isso, tá? Corre. Aqui, aqui, aqui. Terceiro andar já. Cacilda. Opa, baú. Vamos lá, vamos lá. Correndo sempre. Vai morrer já. Morre. Beleza, eu não tô nem usando minhas habilidades. Arma potente de duas mãos. Ah, que lixo. Beleza. Opa, já vai morrer. Mais um grupo aqui. Morre. Caramba, esse cara é forte, hein? Beleza, não tem problema, não. Vamos lá. Aqui, tem alguma coisa. Nada. Simbora. Opa. Morram todos vocês. Olha. Toma, toma, toma. Morre, cara. Olha a velocidade no bárbaro. Caramba, é muito apelão, folgados. De verdade. Mas eu batalhei pra isso, tá? Olha só, eu tô com nível 352. É bastante, tá? É lógico que não se compara com o povo aí que usa bot, né? Mas, enfim. Pra quem não sabe o que é um bot, você compra aí, na verdade, um aplicativo. É um software, né? Que o jogo se joga pra você, tá? Perde a graça. Ele acha itens pra você e tal. E você vai aumentando de nível. Você pode dormir que o personagem seu fica aí jogando, tá? Então eu não aconselho porque perde a graça do jogo. A graça do diabo, folgados, é justamente você achar o item. Opa, temos um goblin. Morre, goblin. Morreu já? Beleza. Abre o baú. Bastante diamante, topázio, esmeralda. Que beleza, hein? Ametista também. Vambora. Tô perdendo tempo aqui, hein? Carambas. Nós temos que ser rápidos. Opa, o guardião já vai aparecer, folgados. Olha só. Deixa eu pegar esse negócio de experiência. Toma. Abre o baú. Uh, apareceu. Cadê o guardião? O guardião tá ali. Tá, simbora. Vamos lá. Guardião. Opa, olá, meu caro. Tudo bem? Toma, então, vai. Lararim. Deixa eu correr em volta dele. Vamos ver uns tornados. Ah, toma. Uh, caramba. Quase que eu morri agora. Dá bastante dano, hein? Filha da mãe. Morre. Morre logo. Caramba. Toma. Morreu. Beleza. Deixou alguma coisa. Pedra angular. Eu tenho 30 e poucos dessa pedra angular, folgados. Mas vamos lá. Vamos continuar. Corre, fol. Corre. Vamos continuar correndo. Opa, um grupinho aqui já. Morreu. Ah, tem um cara elite aqui. Eu não tinha visto. Opa, subimos de nível. 353, folgados. Ali que é pela ação, hein? Tô preso aqui no canto, carambas. Me solta. Maldito. Beleza. Andar número 4. Ah, pega aqui o lago da reflexão que aumenta a minha experiência. Ganha. Beleza. Atributo. Vamos colocar aqui na força, né? Vamos ver. Tem alguém aqui. Uh, não. Ninguém de interessante. Depois que a gente mata aí o guardião, eu aconselho continuar jogando pra matar aí os elites, que são os elites que derrubam itens, tá? Folgados. O guardião é um lixo pra itens. Opa. Então vai. Agora eu tô raivoso, hein? Massa. Opa, mais uma arma a gente achou, hein? São dois épicos até agora, né? Dois épicos não. Dois lendários. Eu matei o cara ou não? Peraí, parece que ele tá vivo. Não. Beleza. Matei agora. Simbora. Toma. Larari, que apelação. Dá até gosto de jogar, Folgados. Lembrando que eu tive que ralar muito pra chegar nesse ponto, tá? Mas tive que ralar muito mesmo, Folgados. O próximo passo é, na verdade, criar um cruzado. Aliás, equipar o meu cruzado pra mostrar pra vocês, né? Aqui alguma coisa? Não. Toma. Vamos lá. Opa, mais um grupo aqui. Morreu. Beleza, vai morrer. Aqui também. Não tem nada. Simbora, Fol. Simbora. Vamos correr. Opa. Mais um Goblin. Então vai, Goblin. Morre aí, cara. Morreu. Beleza. Não deixou nada. Não. Deixou nada. Não corre. Eu nem pego mais os amarelos, tá, Folgados? É perda de tempo, não compensa. Corre, Fol. Vamos lá. Mais rápido. Caramba. Olha o tempo que eu tô perdendo aqui. Nós temos que ir pro sul. Mais fúria. Eu já tô bem enfurecido aí de a gente ter perdido esse tempo. Mas tudo bem. Vamos lá. Vamos lá. Andar 5. Beleza. Eu já fui até mandar 8. Foi o máximo que eu fui, Folgados. Toma. Morreu. Opa. Mais um épico. Elmon. Tá. Depois a gente vê. A gente vai identificar tudo no final das fendas. Toma. Vamos lá. Opa. Velocidade. Opa. Estamos ainda mais rápido agora. Toma. Caramba. Toma. Morreu. Morreu. Beleza. Tem alguém aqui? Tem. Morre, cara. Morreu também. Vamos lá. Abre a porta. Você não precisa ficar esperando o monstro morrer, tá, Folgados? Você pode correr. Opa. Mais um Goblin. Que beleza. Morreu. Morreu. Você. Opa. Mais um anel. Como eu ia falando pra vocês. Você não precisa esperar, na verdade, aí o monstro morrer. Tá? Porque o lendário aparece aqui no seu mini mapa, tá? Então, por exemplo, se eu mato um bicho aqui e tô do outro lado do mapa, vai aparecer pra mim, mesmo estando do outro lado do mapa. Então, você não vai perder aí o seu lendário. Pode ficar tranquilo que dá pra ver de longe. Dá pra ver de muito longe, Folgados. De verdade. Opa. Mais um grupo. Morreu. Tá. Pega aqui o lago. Opa. Mais um aqui. Morre. Eu tenho que esperar agora, né? Porque... Ah, tá. Opa. Esqueci de pegar o baú. Carambas. Vambora. Vambora. Corre. 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 Caramba. Andar 6. Opa. Eu gosto desse andar, Folgados. Esse andar é muito bom pra matar elites. Tem muito elite. Esse mapa e os cemitérios são os melhores. Olha só. Só porque eu falei, não tem ninguém pra matar, hein? Só monstro normal. Opa. Tem uma fonte aqui. Canalizante. Canalizante significa que eu posso gastar o quanto eu quiser, que a minha fúria não acaba. Vamos embora. Aqui. Vamos lá. Agora a gente vai mais rápido, hein, Folgados. Olha só que... Que abuso do jogo, né? Beleza. Opa. Caramba. Me amedrontou. Maldito. Morreu. Beleza. Tem alguém aqui. Aqui tem... Opa. Tem um aqui. Vamos lá. Morre. Tem alguém aqui também. Eu vi alguém. Eu vi alguém aqui. Não. Parali. Opa. Acabou já o canalizante. Puxa vida, hein? Toma. Deixa eu pegar esse lago da reflexão aqui. Cadê? Onde que é a entrada, carambas? Ah, é pra cá. Tem um esqueletinho morto, né? Ele vai dar alguma coisa pra mim? Deixa eu ver. Não. Coitado. Evaporou, né? Carambas. Evaporou não. Foi destruído. Desmaterializou. É mais bonito de falar, né? Evaporou. Enfim. Toma. Morreram já? Já morreram. Não. Tá vivo ainda. Agora morreu, filha da mãe. Beleza. Opa, mais um aqui. Oi, meu amigo. Beleza. Morreu. Caramba, eu tô parecendo um trem, né? Puxa vida. Um trem não é um tanque. Toma. Oh. Aqui. Morreu já? Morreu. Morre, filha da mãe. Aqui tem alguma coisa. Tem um baú aqui, se eu não me engano. Abre a porta. Aliás, eu não abro a porta. Eu arrebento a porta. Caramba. De onde você veio, meu cara? Toma. Lararia. Eu preciso correr em volta deles, né? Pro meu ortonado acertar. Mais elites, por favor. A porta tá ali. Caramba. Nível 7, folgados. Sério mesmo? Andar número 7. Tem alguma coisa aqui? Não. Puxa vida. Será que a gente vai chegar até o 8? O meu máximo foi 8. Vamos ver. Eu acho que esse é o último andar agora, hein? Sonho de Bartuk 7. Beleza. Eu não gosto desse mapa. Esse mapa é muito ruim pra elites. Toma. Morre, filha da mãe. Morreu? Vai morrer. Abre o baú. Opa. Achamos um amuleto. Tá, tudo bem. Simbora, folgo. Simbora. Continua correndo, cara. Continua correndo. Sem parar. Mais um elite aqui. Beleza. Vocês não são páreo para mim. Realmente. Corre, folgo, corre. Aqui tem alguma coisa não. Aqui também não. Aqui. Opa. Elite? Elite. Já morreu. Lago da reflexão. Abre o portão. Tem alguém aqui? Olá, eu de casa. Não, não tem ninguém. Só monstros normais. Vamos continuar. Corre. Corre. Toma. Ih, esse aqui já vai morrer. Ah, você ficou sozinho, meu cara. Puxa vida, não te acertei ali no grupo. Então toma. Morreu? Morreu. Vamos correr, vamos correr. Corre, folgo. Corre, carambas. A gente tem que limpar isso aqui ainda mais rápido, cara. Tá muito devagar. Armas. Puxa vida, chegamos aqui num caminho... Num caminho sem... Sem passagem. Aqui a gente tem que ir a um... Ah, tá. Pro sul. Vambora. Pro sul, pro sul. Cadáver, não tem nada. Se embora. Opa, grito. Larari, 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 lararam. Entrei na feira da fruta. Pra ver o que a feira... Folgados. Andar número 8. Ó, esse foi o meu máximo, hein. Será que vai ter mais que isso? Imagina se a gente chega no andar número 9. Ia ser engraçado. Porque eu nunca cheguei. Caracas. Um baú ali. Dois baús, aliás. Essa fenda equivale a, tipo, duas. Geralmente as fendas vão até, o que? Nível 5, nível 6 no máximo. Toma. Morre. Tem alguém aqui? Não. Só monstros normais. Aqui, aqui. Morre. Uh, quanta gente aqui. Olá. Vamos lá. Vamos lá. Corre. Opa. Tem um inimigo ali. Morreu já. Alguma coisa aqui? Não. Corpo. Aventureiro morto. Também não tem nada. Tá. Vamos continuar. Uou. Fiquei preso. Vamos passar por aqui. Alguma coisa. Alguém aqui? Não. Tem dois baús. Opa. Vi um elite ali. Um grupo. Que já vai morrer também. Morreu. Calças. Vamos lá. Pega as calças. Depois a gente vê. Larari. Toma. Um baú. Toma. Uh. Calma lá. Calma lá. Peguei o baú. Beleza. Não caiu nada. Não. Você não precisa de mais tempo, cara. Você precisa de mais rapidez. Isso sim. Toma. Toma. Opa. Velocidade. Beleza. Estamos ainda mais rápido. Simbora. Simbora. Agora que eu vou pegar, hein. Uhul. Uhul. Beleza. Mata. 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 Cuidado. Não morre também não, cara. Não morre também não. Beleza. Toma. Abre aqui. Uhul. Qual vai ser o título desse item? Ah. Desse vídeo, folgados. Olha só. Estou tanto pensando aqui em item que eu errei o nome. Ah. The Flash dos Lendários. Gostei, hein. Ou será? Está chovendo lendários. Porque a gente pegou bastante, hein. Olha só. Ah. Só que eu estou achando que é tudo lixo, viu. Hum. Tem alguma coisa aqui? Tá. Toma. Vocês vão morrer, meus caros. Opa. Mais um elmo. Tá. Vamos continuar. Aqui. Tem alguma coisa? Não. Toma. Vamos lá. Abre a porta. Baú. Opa. Que beleza. Caramba. Será que vai ter outro andar? Estou muito curioso. Enquanto a isso. Tá. Não tem nada aqui. Eu acho que a saída é por aqui, hein. Por favor, outro andar. Outro andar. Vai ser bem legal chegar no andar 9. Eu acho que é raríssimo o andar 9. Não tenho certeza agora. Ah. Ah. Opa. Ah, não. Esse é o último andar mesmo, folgados. Olha só. Infelizmente. Acabou. Não. Morre não, fono. Morre não. Caramba, esse laser dá muito dano. De vez em quando a gente pega aí um grupo de elites que é difícil pra caramba, tá? Então vamos lá. Desaparece. Vamos voltar pra cidade. Voltamos pra cidade. Vamos fechar então essa fenda. Beleza. Agora a gente vai fazer mais uma, folgados. Só mais uma acho que tá bom, né? Porque a primeira foi equivalente a duas. Então a gente vai fazer três no total. Vamos lá. Deixa. Eu não vou. Eu não. Uh. Olha só. Isso daqui eu acho que eu tava precisando. É um elmo que eu tava precisando. Uma coroa. Mas eu não tenho certeza. Mas eu não vou. Eu não vou identificar agora. Eu só vou guardar algumas coisas pra liberar espaço. Enquanto a fenda fecha. Beleza. Vamos lá. Aqui, aqui, aqui. Joga isso aqui no chão que eu não preciso mais. Tá. Fechou. Vamos lá. Vamos fazer mais uma. Lararie. Cale a boca, meu caro. Lorath. Nar. Reino do temível juiz. Vamos embora. Tá. Vamos lá. Caramba, tá devagar, hein, fo. Tá devagar. Opa, já encontramos um grupo. Caracas. Bom, já vai morrer também. Então morre. Aqui. Beleza. Morre. Morreu? Morreu. Lararie. Não deixaram nada até agora. Corre, fo. Corre. Aqui. Eu detesto esse mapa também. Uh. Um grupo. Beleza. Vamos lá. Vamos lá. Tem alguma coisa. Não. Vamos ver se tem alguma coisa por aqui. Vamos prosseguir aqui. Uh. Quanto monstro. Caramba. Nenhum grupo elite. Caramba, tá ruim de elite isso aqui, hein. Não tô gostando não. Vamos lá. Lararie. Uh. Tem um elite aqui. Toma. 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 Tá dando esses tranquinhos na tela folgada. Isso porque eu tô com o V5 ligado. Eu devia ter tirado antes de começar a gravar. Mas agora que gravei com o V5, vai assim mesmo. Não tem problema não. Uh. Vamos lá. Toma. Caramba, tá muito ruim de elite. Só tem criaturas normais aqui. Vamos lá. Eu vi alguém aqui. Uh. Tem alguém por aqui que eu vi. Ah, aqui. Achei. Toma. Bom, já vai morrer também. Beleza. Caramba, quanto monstro. Uh. Eu tô achando que não é o V5. Na verdade, é a quantidade de monstros que tem na tela. O HD não aguenta. É muita coisa pra... Pra ler e escrever. Vamos para o norte ou para o sul agora? Vamos pro norte, vai. Vamos ver se a gente acha alguma coisa por lá. Olha só. Essa fenda tá meio ruimzinha, hein. Eu tô bem devagar. Mas não tem problema, não. O que importa é a quantidade de itens que a gente vai achar. Tomara que seja bastante. Tem alguém por aqui. Opa, um grupo. Beleza. Já morreu? Não deixou nada. Pra variar, né? Ah. Tem alguma coisa por aqui. Vamos ver. Monstros normais. Isso aqui é elite? Não, não é. Vamos lá, vamos lá. Toma. Toma. Eu tô voltando? Eu tô voltando. Tá, não é por aqui então. 354 folgados. Olha só. Duas fendas. É até agora dois níveis que a gente ganhou já. Vamos lá. Depois eu coloco o ponto. Não vou precisar disso agora, não. Tem alguma coisa aqui. Não, só porcarias. Tá, caminha pra lá então. Vamos descer aqui. Deixa eu colocar esse ponto já, vai. Vamos colocar em acerto crítico. Dama de acerto crítico. Vamos prosseguir. Aqui não tem nada. Caramba. É aqui então o caminho. Puxa vida. Que perda de tempo, meu amigo. Vamos correr. Eu estou lento. Corre, Fou. Vai. Corre. Você vai poder correr agora, vai. Uhul. Aí, garoto. Vamos para o segundo andar, porque esse andar foi terrível. Falei pra vocês que eu detesto esse mapa, né? Como eu falei, os melhores são o cemitério e aquele outro que eu esqueci o nome agora. A prisão. Isso. A prisão. Opa, quanto monstro. Vai que cai algum item aqui, né? Deixa eu matar tudo. Vamos prosseguir. Por favor, que aqui seja a saída. Eu não quero ter que voltar. Será que eu errei o caminho de novo? Não é possível. Mas não pode ser. Não pode... Errei o caminho de novo, Folgados. Carambas, é mais para o norte ainda. Cacilda. Estou jogando mal demais essa fenda. Vamos lá. Corre, Fou. Corre. Vamos prosseguir aqui. Toma. 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 Opa. Tem aqui um Elite. Elite e Folgados são, na verdade, as criaturas douradas, tá? E grupo de Elite são aqueles azuis. Opa. Botas. Beleza. Cadê a criatura que apareceu? Cadê o guardião? Ah, ele nasceu ali embaixo. Pra ajudar, né? Nasceu longe. Maldito. Toma. Toma. Morre, Filha da Mãe. Toma. Toma. Vai morrer? Já vai morrer, hein, cara? Puxa vida. Deixou alguma coisa. Pedra angular. Ombreiras. Olha que beleza. Ombreiras que são uma porcaria. Já sei quais são. Simbora. Aqui, se eu não me engano, é o segundo andar. Por favor. Chega desse primeiro andar. Não aguento mais. É por aqui? É por aqui. Beleza. Ai, eu detesto aqui. Na verdade, é o mesmo mapa, Folgadas. Puxa vida. Que azar. Não tem problema. Vamos continuar. Nenhum grupo de Elite. Cadê ali? Toma. Uh. Isso daqui é uma Elite. Morreu. Simbora, simbora. Corre, Fol, corre. Tem alguém me deixando lento. Toma. Aqui não tem nada. Vamos pra cima. Vamos pro norte. Baú. Toma. Aqui tem alguma coisa? Não. Vamos lá, vamos lá. Por favor, que não seja o caminho errado. Opa. Um grupo que já vai morrer. Alguma coisa aqui. Isso daqui é caminho sem saída. Eu tenho quase certeza. Sabia. Puxa vida. Carambas. Vamos lá. É pra direita ou pro norte. Eu acho que é pro norte. Vamos lá. Simbora. Uh. Quanto monstro. Toma. Eu vou só pro norte agora. Eu não quero nem saber. Só se tiver uma Elite por aqui. Mas eu acho que não. Vamos lá. Mais pro norte. Opa. Um grupo. Já morreu. Beleza. Simbora. Vamos prosseguir. Mais um grupo. Agora sim. Tá pegando no tranco, hein. O mapa tá pegando no tranco agora. Beleza. Um baú. Nada. Caminho sem saída de novo. Sério mesmo? Caramba. A gente não achou nenhuma fonte de velocidade também. A primeira fenda foi bem melhor, né, Folgazos? Varia de sorte, né, na verdade, porque isso daqui é aleatoriamente criado pelo jogo. Então, vai da sorte de cada um aí achar uma fenda boa. Tô travado ali, carambas. Por favor, que o caminho seja aqui. Não, não é pra variar. Ai, caracas. Só pode ser aqui na direita, então. Vamos lá. Por favor, que o caminho seja aqui, cara. Não. Opa. Tem um caminho aqui, sim. Por favor, a saída desse lugar. Eu quero a saída desse lugar urgentemente. Por favor, meu caro amigo. Opa, condutor. Já é alguma coisa. Não tem nada aqui. Bom, assim fica mais fácil. Não preciso matar nada, porque esse raio já mata tudo pra mim. Nada ali. Vamos lá. Alguma coisa por aqui. Não. Vamos para a saída, então. Saída é aqui. Por favor, saída é aqui. Toma. Toma. Ai, caramba. Que lentidão é essa? Beleza. Ah, esse mapa também é ruim, folgados. Olha, só mapa ruim, hein. Carambas. Nível 3. Tá. Morre, cara. Vai. Eu tô trancado aqui. Olha só. Tudo pra me brecar, né. Caramba. Só fenda ruim é essa, folgados. Opa, um grupo ali. Beleza. Tem aqui um baú. Nada de interessante. Corre aqui. Opa. Esse vai derrubar épico. Esse goblin é que ele tem. Ah, não. Não é épico. É. Caracas. Eu tô no máximo desse tilhaço. Vamos voltar pra cidade. Vamos voltar pra cidade que eu preciso gastar isso antes de pegar o restante. Voltei pra cidade, folgados. Agora vou conversar com a cadala. Com a cadala. Com a cadala pra pegar alguns itens. Vou tentar só uma vez. Ah, vamos tentar o quê? Vamos tentar... Qual que eu preciso aqui? Calças. Vai, calças. Não. Uma calça muito ruim. Vamos voltar então aqui pro nosso portal. Caramba, eu tô com bastante lag, hein. Deixa eu pegar esse restante aqui. Olha isso. Caramba. Ele derrubou muito esse tilhaço sangrento. Eu vou ter que gastar ainda mais. Tem quanto aqui? 64. 66. 78. Tá certo isso? Infelizmente, folgados, por falta de tempo, não deu pra terminar essa fenda, tá? Então a gente vai deixar isso pra um próximo vídeo. Mas antes, vamos lá então. É... Ver quais itens a gente achou, né? Vamos clicar no livro. Tem bastante aqui. Mas eu acho que é tudo porcaria, folgados. Tenho quase certeza. Foi exatamente o que eu tava pensando. É tudo lixo. Olha isso. Quanto lixo. Sempre que uma gema cai, uma gema do mesmo tipo engastado neste item também cai. Não, não gostei. Lixo. 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 Hum. Só porcaria, folgados. Vou jogar tudo isso daqui fora. Mas enfim. Então eu vou terminar o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, comenta, favorita e compartilha no Facebook. Dá um joinha pra dar um suporte no canal. Joinha e favoritos são os mais importantes. São os que divulgam esse canal. Se você não é inscrito, se inscreva aí pra ver os próximos vídeos que vêm por aí. Eu espero que vocês estejam tendo uma boa manhã ou uma boa tarde e uma boa noite. Dependendo da hora que vocês estão assistindo. E até a próxima. Falou, folgados. Larari. E aí